...da revista We Stop News. O seu nome, faz favor. Cândido, Cândido. Cândido, gostaríamos que nos ajudasse a descodificar isso. Qual das alíneas tem dois quatro e dois zeros? A linha A, a linha B ou a linha C? Para mim é a linha C. Errou! Qual das duas frutas, se tiver que cair para o chão, parte mais rápido? A banana ou ovo? Ovo, ovo não é uma fruta. Será que a máscara ajuda na baúca dos lábios? Para mim não. Uma vez que está no cacimbo, como se diz, é inevitável a baúca dos lábios. Mas ajuda? Para mim não. Numa árvore que contém quatro pássaros, feito um disparo, nos quatro morrem três. Quantos pássaros ficam na árvore? Não percebi. Repita, por favor. Numa árvore tem quatro pássaros. Aparece um caçador, faz um disparo. Nesse disparo mata três pássaros, nos quatro. Quantos ficam na árvore? Eram quatro. Morreram três. Quantos ficam na árvore? Nenhum, porque o outro foge, né? Obrigado. Boa tarde. 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 Amém.